Nós estamos chegando ao final da disciplina, os grandes teoremas da disciplina, se vocês olharem a primeira aula que a gente teve, eu comecei dizendo que teria três grandes teoremas nessa disciplina, teoremas de Green, teorema de Gauss e teorema de Stokes, que eram três teoremas sobre integração. O grande tema da disciplina são os teoremas de integração, envolvendo o conceito de integral dupla e tripla, integral de linha, superfícies, e nós meio já passamos por todos esses teoremas, então, esse final da disciplina nós vamos fazer uma revisão de todos os principais tópicos que nós abordamos. Essa revisão eu vou focar mais no teorema de Gauss e Stokes, porque se vocês lembrarem das nossas últimas aulas de Stokes, o Green vem meio junto com o teorema de Stokes. Ao revisar Stokes também estamos falando de Green. E aparecem todas as integrais no meio do caminho. Começar recordando integral de superfície. Integral de superfície tem dois grandes mundos. Integral de superfície de campo escalar e de campo vetorial. Essa palavra campo escalar é sinônimo de função, função a valores reais. E a palavra campo vetorial é sinônimo de função a valores no R3. Então, integral de campo escalar. Você tem uma função que está definida no R3 e uma superfície que está dentro do R3 também, uma superfície parametrizada. Então, o domínio da função inclui a superfície. E eu defino o que é a integral da função escalar. Escalar porque a imagem são os números reais. A integral do campo escalar sobre a superfície se calcula como? É uma integral dupla sobre o domínio da parametrização da função, que antes estava escrita como XYZ. Agora, você vai escrever o XYZ usando o XYZ da superfície. Então, a F está composta com a superfície, numa linguagem técnica. Na prática, você escreve o XYZ que estavam na fórmula da função. Você escreve usando a parametrização. Multiplica pelo módulo do produto vetorial XUXV. O módulo desse vetor é o elemento de área. E integra nas variáveis U e V no domínio da parametrização. Lembrando que o módulo do XUXV pode ser calculado como raiz quadrada de EG menos F2, em que EG e F são produtos escalares. E é o produto escalar XUXU, G é o produto escalar XVXV e F é o produto escalar cruzado, XUXV. Mas são três produtos escalares, que em geral é mais fácil de ser calculado do que o produto vetorial. As interpretações disso. Se aquela função F for substituída pela função constante igual a 1, isso dá a área da superfície. Se aquela função F for interpretada como uma densidade, isso dá a massa da superfície. Se a F for interpretada como uma densidade superficial, o resultante é a massa daquela superfície. Se a F for distância ao quadrado vezes densidade, momento de inércia. E dependendo do significado da F, você vai tendo diferentes aplicações. Isso em geral é mais fácil de fazer. Porque os teoremas de Gauss e de Stokes, eles não se aplicam exatamente para esse tipo de integral. É para a integral do tipo fluxo. Então esse aqui é um tipo de integral que é muito útil, mas que a manipulação é bastante simples. É parametrizar e fazer a conta. Vamos fazer um exemplo para deixar isso bem claro. Agora, eu quero a massa do pedaço de Z igual a X2 mais Y2 menos 3, Z menor ou igual que 1, com densidade XYZ igual a X2 mais Y2. Então esse é um exemplo bastante simples para ilustrar aquele conceito. Você tem um pedaço de superfície, Z igual a X2 mais Y2 menos 3, Z menor ou igual que 1, isso descreve um pedaço de superfície e eu tenho uma densidade que é dada por X2 mais Y2. Então a massa é a integral dupla sobre a superfície da função densidade, que é X2 mais Y2, ds. É isso que eu tenho que calcular. Passos, entender minimamente a geometria do que está ocorrendo, parametrizar a superfície, calcular o módulo do XU, XV e fazer a primitiva, fazer a integral dupla, que aí fica uma integral Fubini. Olha lá a teorema de Fubini. Então, o primeiro passo é entender qual é a geometria da situação. Que superfície é essa? Que desenho que eu tenho? O que eu vou fazer? Superfície é bem simples, X2 mais Y2 menos 3 é o que? É um paraboloide de revolução com concavidade para cima. Z menor ou igual que 1 dá uma região simples de parametrizar. Esse paraboloide tem concavidade para cima. Ele tem um vértice que está no menos 3 quando o X e Y são zero. O Z está no menos 3. A intersecção dessa superfície com os planos coordenados são parábolas. Quando você faz uma das variáveis igual a zero, na variável que sobra é uma parábola e é um paraboloide de revolução com concavidade para cima, que encontra o plano XY, ou seja, Z igual a zero. O plano XY é o Z igual a zero. Z igual a zero, X2 mais Y2 igual a 3. Isso é uma circunferência de centro na origem e raio raiz de 3. Quer dizer que ele vai encontrar o plano XY na circunferência de raio raiz de 3. E esse paraboloide sobe tendo encontrado o plano XY em uma circunferência raiz de 3. Está ok? O paraboloide é ilimitado. Então ele não seria uma superfície parametrizada, regular, adequada. As nossas superfícies têm que estar definidas em domínios limitados para que nós possamos fazer a integral dupla. Onde é que isso está escrito? Não está escrito explicitamente em lugar nenhum, mas é tácito. uma integral dupla lá do começo da nossa disciplina é uma integral que eu calculo tipo o teorema de Fubini. O domínio tem que ser um conjunto limitado. Nós só definimos integral dupla para domínios limitados. Então minha superfície não pode ser ilimitada. Por isso que está escrito em algum lugar denunciado algo que limita a superfície. É aquele Z menor igual a 1. aquilo trava a superfície para a superfície na altura 1. Quer dizer que a nossa superfície na verdade é o pedaço do paraboloide que sobe até a altura 1 no eixo Z. Então estão enxergando? É um pedaço de paraboloide. Isso é só o primeiro octantes. Sempre assim, né? Eu só consigo desenhar a parte visível no primeiro octante. Um pedaço de paraboloide que vai até o nível Z igual a 1. Isso está claro para todo mundo? Como é que eu parametrizo isso? Qual a próxima coisa que eu deveria enxergar para fazer a parametrização? Qual... O que eu devo me perguntar? O que eu devo olhar agora? Projeção dessa superfície no plano XY, por exemplo. Ela me daria uma maneira de parametrizar. Se eu enxergar como é que essa superfície se projeta no plano XY, aí eu olho o XY, o que aconteceu, parametrizo o XY e tiro o Z pela equação, pela fórmula. E eu tenho uma parametrização. O que dá a projeção desse pedaço de paraboloide sobre o plano XY? Círculo de centro na origem e raio raiz de 3. Raio quanto? 2. De onde está esse raio 2? Como é que vocês estão vendo o raio 2? O que precisa fazer? O que conta que eu tenho que fazer? A superfície está parando no nível Z igual a 1. Então eu tenho que ver qual é a intersecção, qual é o corte no plano Z igual a 1. O que está ocorrendo no plano Z igual a 1? Quando eu faço Z igual a 1, eu obtenho X2 mais Y2 menos 3 igual a 1, ou seja, X2 mais Y2 igual a 4. E daí a circunferência de centro na origem e raio 2. A projeção desta superfície no plano XY é um disco cujo raio é maior um pouco do que raiz de 3, cujo raio é 2. A projeção da superfície no plano XY é o disco de centro na origem e raio 2. Enxergaram isso que eu estou falando do disco de raio 2? Essa projeção, tem um pedaço que está no Z negativo, um pedaço que está no Z positivo, mas tudo se projeta num disco de raio 2. Turma, todo mundo enxergou? Posso continuar? Então como que eu posso parametrizar? Tem mais de uma maneira. Maneira de parametrizar é escrever X igual a U Y igual a V. Maneira bem simples. Daí eu tiro o Z do paraboloide. Só que como esse domínio XY é disco, se eu começar com U e V tudo bem, mas na hora que eu for escrever a integral dupla vai ser uma integral dupla num domínio circular e eu vou ficar numa situação que eu vou querer fazer mudança. mudança de coordenadas para coordenadas polares. Então, tenho a tendência, não é obrigatório fazer isso, mas a minha tendência pessoal é já colocar em coordenadas polares. Em muitos lugares vocês vão encontrar alguém parametrizando assim, X igual a U Y igual a V. Mas eu já começo com X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ, já embuti as coordenadas polares na parametrização. E o Z? Bom, o que eu estou parametrizando? Um pedaço de paraboloide. Então, é o Z da equação do paraboloide. X2 mais Y2 menos 3, ou seja, R2 menos 3. Com θ de 0 a 2π e R e R de 0 a 2. Próximos passos. Tenho que calcular Xθ e tenho que calcular XR. Os dois vetores tangentes à superfície. Derivando em cada uma das variáveis. Derivada em θ menos R seno θ R cosseno θ 0. Derivada em R cosseno θ seno θ 2R. Seu critério. Você pode agora fazer o produto vetorial vetorial e depois calcular o módulo ou fazer o EG menos F2. Porque a única coisa que eu preciso é do módulo. Eu não preciso do produto vetorial. Eu preciso só do módulo do produto vetorial. Muitas vezes é mais fácil fazer o EG menos F2. E é o produto escalar do vetor XU pelo vetor XU só que eu não usei U e V na parametrização então é Xθ 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 por si próprio dá R2 seno quadrado R2 cosseno quadrado e 0 dá R2 F Xθ escalar XR menos R seno cosseno mais R seno cosseno 0 esse e esse são iguais com sinais opostos cancelam esse já era 0 F igual a 0 já comentei não se surpreenda que o F dê 0 é comum o F dar 0 por uma razão muito simples Xθ e XR são as derivadas em relação às variáveis θ e R do domínio muitas vezes não é sempre mas muitas vezes as nossas variáveis no domínio são perpendiculares o U e o V e a parametrização mantém esse perpendicularismo então muitas vezes você vai encontrar na superfície na imagem no R3 o Xθ e XR perpendiculares entre si e o G XR XR quadrado 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 cosseno quadrado seno quadrado dá 1 4R2 1 mais 4R2 e portanto o módulo do produto vetorial Xθ por XR que é raiz quadrada de EG menos F2 é raiz quadrada de R2 1 mais 4R2 que é igual a R raiz quadrada de 1 mais 4R2 e a massa que eu já havia escrito ali é a integral em S de X2 mais Y2 de S agora vai ser escrita em termos do domínio da parametrização então vai ficar o quê? integral dupla em Rθ de θ de R θ de 0 a 2π R de 0 a 2 a função X2 mais Y2 eu não vou mais escrever com X e Y eu vou escrever esse X e esse Y usando o X e o Y da parametrização então eu olho para a minha parametrização X Y Z estão aqui substituo por isso o X2 mais Y2 dá R2 essa é a densidade aí vem o módulo do X θ XR raiz quadrada de 1 mais 4 R2 tem uma pergunta vocês já sabem qual é o que eu vou perguntar se tem ou não tem Jacobiano tenho que pôr Jacobiano não a superfície nasceu parametrizada assim 3 variáveis no R3 XY Z 2 variáveis no domínio Rθ eu nunca fiz mudança de variável na parametrização na integral essa integral não tem Jacobiano o fato de eu ter colocado na própria parametrização as ideias básicas de coordenadas polares já embutiu tudo que tinha que embutir já apareceu um R no próprio módulo do Xθ XR se eu tivesse feito parametrizão com U e V não teria aquele R mas depois ele apareceria lá na frente se fosse um fluxo eu teria que esperar para ver a hora que eu chegasse no vetor normal que eu teria que calcular e aí verificar se ele estava ou não na orientação adequada se não tivesse eu trocava o sinal esta integral você pode fazer de cabeça se você for capaz de fazer o cálculo da primitiva ou fazer uma mudança de variável mas não é uma mudança de variável no R2 você vai ver uma mudança de variável na primeira integral de uma variável agora eu já caí numa versão tipo o teorema de Fubini inclusive se você observar que no integrando não tem θ e também no extremo de integração em R não tem θ você até já sabe o que vai acontecer com o θ é tudo constante em θ então é a integral em R o que der vezes 2π porque não tem integração em θ é constante em θ e a integração em R eu posso fazer com uma mudança de variável de uma variável não é mudança de variável de duas mudança de variável de uma tipicamente chamar o 1 mais 4R2 de U aí eu vou ter que o DU é 8RDR eu vou ter que quando R é 0 o meu U é 1 quando o R é 2 o meu U é 2 ao quadrado 4 16 com mais 1 17 então isso fica igual para poder fazer a minha conta eu gostaria de ter um 8R DR para ter o DU 8RDR então eu vou observar aqui um 8 e eu vou colocar aqui um 1 oitavo então a minha integral vale 1 oitavo que é a constante que eu coloquei aqui para poder colocar um 8 para poder ter o 8RDR sendo o DU 2P porque eu já percebi que é tudo constante em teta integral de 1 a 17 R2 é U menos 1 sobre 4 R2 eu tirei daqui passei o 1 para o lado de lá e passei o 4 dividindo esse primeiro R2 o 8RDR era DU e o raiz quadrada de 1 mais 4 R2 é U elevado a meio e agora é só terminar essa integral definida 2 com 8 dá 1 sobre 4 com esse 4 tenho um π sobre 16 aqui eu tenho uma multiplicação de U menos 1 por U quadrado eu tenho U elevado a 3 meios primitiva é U elevado a 5 meios vezes 2 quintos o 4 eu já coloquei para fora então ficou U U a meio que é U a 3 meios cuja primitiva é U a 5 meios vezes 2 quintos e eu tenho menos U elevado a meio cuja primitiva é menos U elevado a 3 meios vezes 2 terços isso de 0 de 1 a 17 todo mundo viu que tem um 2 no numerador das duas frações eu vou pôr esse 2 para frente capi sobre 8 que multiplica 17 elevado a 5 meios isso é raiz de 17 elevado a 5 raiz de 17 elevado a 5 é 17 ao quadrado vezes raiz de 17 tudo isso sobre 5 tem 5 vezes raiz de 17 e aqui tem raiz de 17 raiz quadrada elevado ao cubo então tem menos 17 raiz de 17 sobre 3 e no extremo inferior de integração o 1 elevado dá 1 o 2 eu já pus em evidência então fica menos 1 quinto e mais 1 terço olha só eu vou fazer uma outra parametrização então e aí eu vou mostrar onde é que aparece a mudança de variável não não seria absurdo eu fazer a seguinte parametrização ao invés dessa fazer x igual a u y igual a v e z igual a u2 mais v2 menos 3 é a mesma superfície x2 mais y2 menos 3 bom u e v onde aqui eu coloquei u e v nesta condição ali u e v se eu estou colocando x igual a u y igual a v é o disco de raio 2 no plano x y então a condição desta parametrização é que u2 mais v2 menor igual que 2 menor igual que 4 disco de raio 2 menor igual que 4 certo aí eu calcularia xu 1 0 2 u calcularia xv 0 1 2 v calcularia e 1 mais 4 u2 calcularia f 0 0 2 uv calcularia g 1 mais 4 v2 aí eu escreveria integral dupla em uv de x2 mais y2 u2 mais v2 a raiz quadrada do eg menos f2 teria que fazer essa conta aqui du dv aqui não tem mudança de variável porque é a parametrização a superfície nasceu com essa parametrização fiz a contrária agora vamos fazer essa daqui esse domínio é de disco e eu tenho u2 mais v2 e eu tenho essa fórmula que eu não fiz a substituição final mas que está cheia dessas expressões como é que eu faria essa integral será que eu faria em coordenadas cartesianas como está aí não aí eu mudaria mas percebeu que eu estou mudando num segundo momento não é no aplicar a definição de integral depois que eu apliquei a definição de integral eu não gostei do resultado obtido eu quero fazer uma mudança de variável agora eu vou ter que ter jacobiano e qual a mudança que eu faria agora u igual a r cosseno v igual a r seno que na minha coisa anterior já foi já veio no nascimento da parametrização normal turma então isso é bem básico integral de superfície como é que é aqui até agora não mas a hora que eu mudasse de variável aqui botar r cosseno e r seno aí teria jacobiano porque daí eu estaria esquecendo de onde que veio isso eu teria uma integral dupla e estaria fazendo uma mudança de variável do tipo coordenadas polares então teria que por jacobiano